Olá, gatas! Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre alguns passos na maquiagem que antes eu não fazia e comecei a fazer que fez toda a diferença. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Não esquece de se inscrever, porque a nossa família tá crescendo, estamos quase chegando a 15 mil inscritos aqui no YouTube, então eu conto muito com você. Vamos começar? Então, gatas, pra algumas pessoas pode até parecer óbvio tudo isso que eu vou falar hoje. Porém, tem muita gente, mais do que vocês imaginam, que não fazem esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença no final da maquiagem. Às vezes a gente olha pra uma maquiagem no Instagram e fala meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer uma maquiagem dessa. E sem brincadeira, gatas, a beleza dessas maquiagens está nos detalhes. Então, se a gente fizer, se atentar a esses pequenos detalhes, vocês vão ver como realmente vai mudar a sua maquiagem da água para o vinho. Então, o primeiro detalhe que eu vou falar pra vocês é a correção das sobrancelhas. Eu sei que muita gente ama a correção das sobrancelhas, isso não é novidade pra ninguém. Porém, tem muita gente que ainda não faz a correção da sobrancelha. Então, o que que acontece? A sobrancelha é como se fosse a moldura da nossa maquiagem. Mesmo que você faça uma maquiagem super poderosa e a sua sobrancelha ficar apagadinha, porque a nossa sobrancelha natural, ela é apagadinha. A grande maioria, né? Porque tem as poderosas, maravilhosas, que tem aquelas sobrancelhas super cheias que eu morro de inveja. Então, se você não fizer a correção da sobrancelha, vai ficar meio que desproporcional. Uma maquiagem bem pesada e sem a moldura. É como se fosse assim. Segundo detalhe super, ultra, mega importante, que eu sempre falo pra vocês aqui nos tutoriais de maquiagem, mas vale a pena lembrar mais uma vez. É super importante que você aplique corretivo pra anular o tom da sua pálpebra. Primeiro, porque ele realmente deixa como se fosse uma tela em branco pra você colocar as cores que você quiser. Segundo, camufla as olheiras ou as manchinhas que a gente tem na pálpebra. E terceiro, faz com que a sombra pigmente muito mais, mostre muito mais a cor e dure o dia inteiro. Então, é muito importante você selar, você passar um corretivo com uma boa cobertura na sua pálpebra todinha. E nisso, já entra a correção da sobrancelha também, você contornando a sobrancelha com o corretivo pra ela ficar bem desenhadinha. Então, é muito importante você fazer isso, não pode esquecer. Porque se a gente for aplicar a sombra em cima da pele sem nada, primeiro que não vai pigmentar a sombra. Pode até ser que pigmente, mas não tanto quanto ela ficaria. Ela não vai durar o dia todo e a maquiagem você não vai poder construir um esfumado com várias camadas, porque a sombra não vai ter onde aderir. Então, vai ficar meio que a mesma cor. Eu sempre indico corretivos, ou aqueles corretivos pastosos, que geralmente eles são mais sequinhos, ou até mesmo corretivos líquidos, porém de efeito mate. Porque aí você consegue deixar a pálpebra bem sequinha. Terceiro detalhe é o uso do primer facial. Muita gente não gosta, muita gente fala que é desnecessário, mas depois que eu passei a usar o primer, eu senti toda a diferença do mundo. E eu não tô falando isso da boca pra fora, não. Eu tô falando de verdade. Eu tenho muitos poros abertos aqui na minha bochecha, em volta dos meus lábios. Então, antes, uma hora só com a base, os poros já começavam a aparecer todinhos e ficava aquela coisa horrorosa. Com o uso do primer, a maquiagem dura por muito mais tempo, ele cobre os meus poros, a pele fica bem aveludada. Então, pra mim, gente, eu não consigo fazer uma maquiagenzinha sequer sem usar primer, é sério. Pra mim, é super importante. Um outro detalhe muito importante, que também pode parecer besteira, mas eu preciso falar pra vocês. É duas coisas, na verdade, que eu vou colocar em uma só. Aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores. Eu tenho bem pouquinhos. É super importante. Uma vez eu fui maquiar uma amiga minha, e quando eu fui aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores dela, ela falou, ué, mas pra que isso? Eu nem sabia que isso existia. Ela nem sabia que podia aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores. É sério. Então, a gente, às vezes, acha que é uma coisa banal, uma coisa boba, mas muita gente não sabe. A gente aprende com o tempo, pegando uma dica aqui, uma dica ali, e isso não é errado. Mas é só pra vocês terem noção que realmente muita gente não sabe desses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, máscara de cílios nos cílios inferiores, abre o olhar. Principalmente pra quem tem olhos pequenininhos, olhos caidinhos, abre muito o olhar só de você aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores. Outro passo também que é muito importante, que eu vou fazer tipo um dois em um. Primeiro, aplicar máscara de cílios, e segundo, fazer o esfumado aqui abaixo dos olhos. Já tem uma aulinha aqui no canal explicando como fazer o esfumado aqui abaixo dos cílios inferiores, e também o esfumado comum. Vou deixar no box de informações pra vocês darem uma olhada. É super simples fazer um esfumado aqui, que é a continuação da sua maquiagem. Então, é muito importante porque abre o olhar também, a maquiagem fica muito mais bonita, muito mais bonita mesmo. E é muito simples de fazer. Faz esses dois passos pra você ver como vai dar uma grande diferença na sua maquiagem. Próximo detalhe são os temidos cílios postiços. Sim, antigamente eu não usava cílios postiços. Eu sempre tive pouquíssimos cílios, pouquíssimos mesmo. E eu nunca usei cílios postiços. E eu confesso pra vocês, vou confessar aqui uma coisa triste pra vocês. Quando eu cismei que eu ia começar a colocar cílios postiços, eu tentei, tentei, tentei tantas vezes, tantas vezes, que teve uma vez que eu chorei de raiva, porque eu não conseguia colocar cílios postiços de jeito nenhum. Eu falei, isso não é pra mim, eu não quero mais, não quero mais saber disso. Mas daqui meia hora, eu enxugava as lágrimas, ia lá, ficava na frente do espelho, tentando, tentando, até conseguir. Essa semana eu vou liberar um vídeo explicando passo a passo de como eu consegui aplicar cílios postiços. Então você também vai conseguir. Então aguarda que essa semana saia esse vídeo bem completinho pra vocês, cheio de detalhes. Então, cílios postiços na maquiagem, pra mim, é algo indispensável. Porque uma maquiagem com cílios postiços é totalmente diferente do que uma maquiagem sem cílios postiços. Você vê as maquiagens no Instagram, aqueles olhos maravilhosos, maravilhosos. Às vezes elas só fizeram um esfumado e aplicaram cílios postiços e acabou. Ficou linda e maravilhosa. Porque os cílios postiços fazem toda a diferença do mundo numa maquiagem pra mim. Hoje eu não consigo fazer nenhuma maquiagem sem cílios postiços. Eu sou meio que dependente. Você não precisa ser. Quando você aprende de vez a colocar cílios postiços, você fica viciada, sabe? Tipo isso. Então cílios postiços pra mim faz toda a diferença do mundo numa maquiagem. De verdade mesmo. E por último, mas não menos importante, a aplicação do blush. Antigamente eu tinha muito medo de aplicar blush. Principalmente rosado, assim, do jeito que eu tô amando agora. Porque eu achava que ficava demais. Eu ficava, meu Deus, que desespero. Tenho que colocar muito pouquinho, muito pouquinho. E muitas vezes eu nem colocava blush. Eu só fazia o contorno, assim, bem mal. Quando eu usava, eu usava com cuidado. Com cuidado. Como se fosse estourar uma bomba, sabe? E pra mim hoje, o blush é uma das coisas mais lindas da maquiagem. Porque eu acho que dá um ar muito charmoso. E eu tô gostando muito de usar blush rosado. Que eu acho que combina mais com o meu tom de pele. Antigamente eu usava mais puxado pro tom mais pêssego, mais neutro, assim. Hoje em dia eu tô me tacando no rosa e eu tô amando. É claro que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não ficar aquela chinelada. Mas você não precisa ter tanto medo, assim, do blush. Porque ele é uma das coisas mais fofinhas da maquiagem. É claro que existem vários outros detalhes que fazem muita diferença na maquiagem, sim. Mas esses aqui foram os primeiros que eu decidi vir aqui conversar com vocês. Porque são os mais óbvios mas que muita gente não faz. Então eu quis começar bem do comecinho mesmo. Num próximo vídeo eu venho conversar com vocês mais um pouquinho sobre esses pequenos detalhes. Mas eu acho que esses aqui são super importantes. E eu quero pedir pra vocês se vocês tiverem algum detalhe super importante que você não fazia antes e faz agora que fez toda a diferença na sua maquiagem deixa aqui nos comentários que eu também quero saber. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas diquinhas. se gostaram, por favor não esqueçam do meu joinha se inscrevam no canal por favor pra nossa família continuar crescendo e me sigam no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho. Um super beijo pra vocês e até amanhã não esqueça que amanhã a gente tem vídeo novo aqui no canal. O mês de novembro todinho a gente ainda tem vídeo na nossa maratona da série. Um super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!